Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá com a continuidade a nossa série, beleza? Bom, bora lá então, mano Hoje tem o F Europa League, vai começar, mano Estamos aí com a fadiga bem alta, né Cansaço bem baixo também Mas, estamos como titular pra essa partida Contra o Crystal Palace na nossa casa, beleza? Mano, e antes de começar aqui Deixa eu mandar o salve pra vocês A galera que comentou lá no episódio 29 pedindo salve Pede de novo o que eu não mandei no episódio 30, beleza? Pede de novo pra eu estar mandando no próximo episódio Dessa vez foram pouquinhos Porque, geralmente, quando eu não mando salve Poucas pessoas pedem, né, no vídeo Bom, então salve pro Valdo MBR Tamo junto Um flamenguista Pedro Lucas Talibã William Graak Bruno Ailton E Anderson Santana Não se esqueça de pedir salve, mano E no próximo vídeo De rumo a strata Eu vou estar mandando, ok? Bom, como vocês viram no episódio anterior Estamos ali Em ponto do líder Porém, agora É o F Europa League, mano E essa semana Eu vou tentar postar Vídeo com mais frequência Porque Tenho tido muitos obstáculos, mano Muitos obstáculos mesmo Ultimamente, né? Mas agora eu creio que Vai dar boa Essa semana vai estar mais suave Mas eu não posso prometer nada, cara Porque sempre que eu falo Que eu vou postar vídeo com mais frequência Acontece alguma coisa, né? Mas vamos ter fé, mano Vamos ter fé aí de que Vamos poder fazer uma semana aí De postar pelo menos De ter Vídeo todos os dias E pelo menos dois dias da semana Ou três dias da semana Ter dois vídeos por dia, tá ligado? O que a gente tava fazendo Alguns dias atrás Umas semanas atrás, né? E vamos tentar manter Essa coisa aí, mano Porque eu quero manter vocês, né? Quero manter meu canal Hyped de novo, mano Vocês sempre dando força aí E eu quero retribuir Bom, bora lá então, mano Jogo agora contra o Crystal Palace Nossa casa É pra ser nossa casa, né? Só que a gente só é mandante Num estádio Acho que na Stanford Bridge aí Que não tem nada a ver com o Borussia, né? Mas vamos ver Pelo menos somos os mandantes Essa partida na Europa League Caraca, a luva do Mão Uma do saco Tava Igual usei aquela luva de goleiro, mano Grandona Bom, bora lá então Por essa parte aqui Não dá pra ver a escalação, né? Então não adianta mostrar muito aqui, não Aí ele tenta estar tudo preto ali Bom, bora lá então Partiu Crystal Palace Espero que eu possa fazer uma boa partida Ainda nesse primeiro tempo Porque tá ouça a vida, mano Se não fizer alguma coisa Eu vou sair Muito rápido do jogo Então vamos lá Boa Abri espaço Bati de pé esquerdo O maneiro pegou, mano Compasse Devolvi Porque eu fiz isso, cara Nossa Que arrependimento Era pra eu ter batido pro gol, velho E aberto o placar logo Eu abri de novo Bati Agora tá lá, mano Que golaço E tá lá, mano Abri no placar aqui Na Europa League Nosso primeiro gol na Europa League Foi o meu O time tá jogando bem, cara Tá fluindo o jogo Tá aí 1x0 em cima do Crystal Palace Na Europa League Boa jogada típica Puxando pra direita Jogou pra esquerda de novo E bate pro gol Tá aí, mano 1x0 Boa Zagueiro abandonou o posto Olha só Daí eu Vai Marvin Bateu Go Nah Isso é um golaço, mano Fui até comemorado aqui já Olha só Virou, bateu Lá no ângulo Mas Um pouquinho mais pra direita, né, mano Olha o BenTQ chegando O cara é forte, hein Difícil parar ele Olha Chega esse, mano BenTQ Chegando com tudo ali, ó Fechou tudo com até zaga pra trás Bateu Por cima do goleiro Mas foi pra fora Olha os caras chegando Boa defesa do goleiro O goleiro, ó Vai tomar raça mesmo Bola sobrou pro maluquinho ali Bateu O goleiro pegou ali Um mindinho, velho Lá vem cruzamento, hein Lá vem que está o Palace Chegando Tira pra acabar, mano Acabar esse primeiro tempo Que Foi um bom jogo Vai ter que segurar Boa goleiro Só chutar e acaba Boa, mano Mas vindo de hoje sozinho Bateu pro gol Belo movimento Porém, finalização Não foi boa, mano Foi uma boa jogada, hein Olha o cruzamento Quem vem Amolenco de cabeça Oi, Amolenco Olha só O cara dando mole Vai, cabecei pro Marvin Ah, velho Calma Não tem chance Cobaco daqui mesmo De pé direito Meu Deus É difícil essa bola Entrar no segundo tempo, hein Mano Ah, velho Olha só Sair com o bole e tudo Dei um molinho agora Será que eu saio do jogo, mano Muito cansado mesmo Moleco Nem tá recorrespondendo Mais aos meus comandos Era óbvio que ia sair, né Muito cansado mesmo Mas tá bom, cara Se o time também Trazer a vitória É o que importa Beleza, ela terminou a partida 1x0 mesmo Pro resultado final Estamos muito tranquilos Pro jogo de volta Vai ser lá Na casa do Crystal Palace Não é mais Estamos tranquilos Quanto a isso Beleza, ela finalmente Aconteceu o que eu queria Mano Que eu não fui incluído No time Pro jogo contra o Hamburgo, né Para de casa Pela viésima quinta rodada Bom Vamos ter fé no time Queria que eles vão ganhar, né Muito difícil ganhar No resultado simulado, né Mas Contra o Hamburgo Acho que não vai ser grande coisa não Deixa eu ver É, perdemos, mano Perdemos Porém Ainda estamos em segundo lugar Mas 4 pontos de diferença, cara Já aumentou muito, né A gente tava a 1 ponto de diferença só A gente vai ter que torcer muito Para o Verdebrei Me cair E o time ter Um bom rendimento em campo Já que vai ser difícil, né O time veio de derrota Nunca jogou aquela coisa Beleza, galera Vamos lá então O jogo contra o Ma Em 05 Na casa deles O time é meio chato, né Primeiro turno Vocês viram Que foi difícil ganhar deles Vamos lá Ô, mãe As moleques Jogando fino Olha só Jogando individual Ainda ele Parece até eu Que tá jogando Nossa, de letra, mano Abusado Parece até eu Jogando ali, mano Os caras chegando Boa, mano Aqui no Chito Estou pro gol ali Ficou pra fora Os caras chegando Boa, goleiro Seu dá mais agora, hein É o cruzamento Quem chega A Balmeyang A balta Bem que sobrou pra ele Mas o cara Conseguiu me interromper Aí vem a molenca Cruzamento De cabeça A Balmeyang Cabeceou ali O goleiro segurou Em cima da linha Uma trave Não sei O que aconteceu ali A bola bugou E foi pra fora, mano Então vamos lá Provavelmente a última chance Do primeiro tempo Vai ser agora Lá vem o de cabeça Dos caras que conseguiram tirar Lá vem Marborussa De fora da área Erradaço Acabou o primeiro tempo Pode ir fora da área Pé direito, mano Pé direito Tá melhorando muito, velho Antigamente eu não sabia Estava pé direito não Agora Cada chute de pé direito A bola passando mais perto Tô acompanhando Esse desenvolvimento Do meu jogador Pé direito Olha o Vampire chegando Batou de primeira Atira Bola bate na trave Mano A Bicazara conseguiu afastar A bola Mano Eu não tô tendo oportunidade Nesse jogo Cara, hoje a gente só joga pela direita Onde o Hermoninho tá Enrola muito Quero mais oportunidade aqui, mano Passa a bola Na direita, então Vou jogar na direita, então Ah, velho Olha isso, Juiz Cadê o pênalti, meu irmão Boa, mano Boa roubada Sobe mais, velho Ah, velho Basta lá pro meio Pro goleiro de palmar Aqui na frente Ah, droga Mais um empate Eu devia ter pedido mais a bola, cara Eu não nem pedi a bola Esse jogo Pediu só no finalzinho agora Ah, vem o empate, mano Cada vez mais longe do Olha só os caras chegando Acho que eu vou tirar um 5 e meio ainda Ficar fora do próximo jogo Beleza, era fiscalado como titular Pro jogo da Europa League Ah, setinha azul, meu irmão Tá bom, o Ederbreu empatou De ver o curso passou a gente Mas é com um ponto só Bom, vamos lá então O jogo Crystal Palace E setinha azul Eu tirei 6 no último jogo, né Por isso que eu fui escalado Como titular de novo Então vamos lá Espero que a setinha não atrapalhe E que a gente volte Logo próximo jogo Com a setinha verde Que não caia pra roxa, né Porque sempre costuma cair pra roxa Depois da azul Mas agora o jogo vai ser no Anfield, né Vou pular essa partezinha aqui Porque É muito clichê, né Se tivesse pelo menos Um hinozinho da Europa League Pra tremer As pernas, mas mesmo assim Não tem Vamos lá então Ele passa pro Bomeyang É só fazer Que jogada minha, ó Cortei ali Achei o Alba Bateu quase, mano Olha os caras roubaram de bola Dentro da área Atira Afasta a zaga Boa Boa, que ghibli Batida aqui mesmo E tá lá dentro Que golaço, mano É meu de novo, mano Na Europa League Eu tô brilhando, hein Quase essa Quase essa setinha azul Meu Deus Olha a jogada cabulosa Tá aí, mano 1 a 0 de novo Aquele gol típico do PES 2014 Que saiu de bola no geral Assim Portando por dentro Liso, mano Garoto tá liso 1 a 0 Em cima do Crystal Palace 2 a 0 na agregada Boa, Mario Gutsu Voltei pra ele Só fazer Carrega mais, mano Carrega mais Boa Passou Só fazer Que golaço, mano Tabelinha curta Mario Gutsu De novo 2 a 0 Em cima do Crystal Palace 3 a 0 na agregada Por isso A Europa League Tá me dando bem, né, mano Bem demais Margo 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 para o Gutsu Bate lá no cantinho De primeira Agora acertou o Gutsu 2 a 0 Boa Que jogada Virei Batida aqui mesmo Que golaço Meu Deus Meu Deus Manda na torcida Do Crystal Palace Cala a boca, mano Embora não tenha nem torcida Direito, né Essa aí A nossa tá aí Essa torcida ali Lateral do estádio Que golaço Jesus amado Tô voltando às origens Tô voltando às origens Encarnação do PES 2014 Sério Tá lá, mano Golaço 3 a 0 Ô, que caneta, velho Só faz Se fizer um golaço Nossa Que caneta Deixei o maluquinho no chão Jesus Já vem cruzamento, hein Que passar tem eu Bomeyang Olha só de fora Yarmolenco Pra fora Olha os caras chegando Sacou Bacari Sacou Chute E o Guilherme Defendeu pro alto Nossa Nossa Que jogada Que seria, mano Passa a profundidade Pra Bomeyang Só que tá impedido E cegou, né Mas também Bela jogada Olha o Will Foi desarrar Chegando Bom corte, mano Só na bola, hein Olha o Will Desarrar de novo De fora Aí lá vem o Crystal Palace Diminuindo Foi chamar Que fez Não foi que fez Não fez Que se Tanto Marretar aí O Crystal Palace Conseguiu diminuir O resultado 4x1 no agregado 3x1 no jogo Boa que jogada Bomeyang É só fazer Ai Minha assistência tá difícil Hoje, hein Mano Quase Olha só Por dentro Dos dois jogadores Amanhã Errou, mano Não tô acreditando Aqui de fora mesmo Toma, moleque Hat-trick Meu primeiro Hat-trick No Borussia Do Otmo E com a setinha Azul ainda, hein Meu Deus Do Céu Só toma Olha só A curva que ela pegou, velho Aquela curva mentirosa Do jogo Mulher ia pegar Se não fosse a curva E tá aí, mano 4x1 5x1 no agregado Hat-trick, mano 4 gols Meu nesse Só nesse confronto, hein Olha o Zahar chegando Belo drible Ele vai armar Nada Opa Voltou Abaie Boa Volante Acabou, mano Acabou Temos classificado Para a próxima rodada Para a oitava de final Na Europa League Vamos ver aí Quem será Nosso próximo adversário Pode ser um time grande Minha nota foi 8, mano Já tenho 4 gols Na Europa League Em apenas 2 jogos Coisa de louco Olha só a evolução, mano 21 anos E tô Bombadaço, mano Nossa, o equilíbrio Já foi para 95 Resistência 92 A velocidade Máxima foi para 91 A pressão de drible Que eu tô querendo Chega a 90 Já já vocês vão saber Porquê Alguns já sabem, né Mas tem pessoas Que não sabem Então quando eu chegar A 90 Vocês estão ligados O que vai ser Beleza E a força de chute Foi para 89 A atitude também Foi para 85 Uma coisa muito importante A habilidade de atitude Ela quer te dar mais Capacidade para continuar Jogo após jogo É uma habilidade Além da resistência Bom, galera Dito e feito Eu disse que Poderíamos pegar Um time grande E vamos enfrentar O Arsenal, mano Loucura, né Porque se a gente passar Do Arsenal Poderíamos pegar Roma E na semifinal Poderíamos pegar O Schalke E na final Poderíamos pegar O Limarcelli Napoli Ou Atlético de Bilbao Não sei, mano Vai ser uma coisa Muito doida, cara Essa Europa League Tá prometendo, hein Cara Tá prometendo, velho Agora tem mais time de Europa League Do que time de Champions, né Porque é Mano, acho que o Manchester City Foi eliminado, cara Deixa eu ver E foi mesmo Foi eliminado Pro Wolfsburg, né O time do The Game Ex-time do The Game Por 4 a 3, mano No agregado Jogaço Vamos lá, então O jogo contra o Líder, mano O jogo contra o Líder Agora na nossa casa Ganhamos o Eder Bremen Na primeiro turno Eles eram o Líder também Eles estavam Poucos pontos Na nossa frente Era 7 pontos Se eu não me engano A gente ganhou por 1 a 0 Lá na casa deles Agora tá na hora De a gente ganhar dele de novo E eu fui na escala Na direita de novo, cara Pelo menos agora O técnico viu Que na jogada Na direita É o meu negócio, cara É, lá em cima Naquela estrutura Dá pra ver Que O signal do Una Park Aqui no pé Foi feito em cima Do José Alvalade Alvalade Não sei como você fala Do esporte, né No pé de 2012 2013 Dá pra Vocês podem Ter uma noção De se você parar Pra ver o estádio Tem a mesma estrutura Ali, né Só mudaram a cor Que lá do esporte É verde e amarelo Esses aí só não Ficou amarelo Botaram amarelo Pra dizer que é o signal Do Una Park Do Goru Isso é do ótimo mesmo, né Olha lá A estrutura toda é amarela Mano, ficou muito top, cara É engraçado que Só mudou a cor E ficou idêntico, cara Idêntico ao signal do Una Park Aliás, os caras Não estão de bobeira, não Os caras estão mexendo No patch aí, ó Tá ficando muito bem feito, hein Mas vamos lá, mano Mudança de ação Que usa Park Que agora É hora de encarar o líder, mano A defesa mais chata Acabou o desliga Estou preocupado com isso Olha só, mano Quase eu passo no meio de 3 E já bateu pro gol Boa Doce de primeiro Que golaço, mano Boa jogada 70% do gol Foi do Marvin Dolce, hein Porque ele tinha opção E no computador Fui colocar pra mim No último segundo, mano Fez tudo certo, né No momento certo Em cima tinha um Iamolento, né Mas Ele ficou com jogar pra mim Caraca, gente Fez certinho Quase certinho Eu não vou brincar nada Tá lá, mano No cantinho Guardado De primeira No pé perfeito, né, mano Tá aí 1x0 Em cima do Vedebreme já Olha os caras chegando O maluco tá sozinho Bateu Fez a mesma batida Que eu E tá aí, mano Gol do Vedebreme Empataram Droga Barra de Fred Um a um Um a um, hein Um a um, hein Um a um, hein Um a lateral direita vaciou Tinha que fechar aqui, ó Na centralização Eu tô pra marcar O maluquinho lá Lá embaixo Aqui mesmo Bati E tá lá dentro, mano Estamos na liderança Do placar De novo Agora a bola tá entrando, hein Agora sim, mano Sempre que eu estava daqui Nunca entrava Agora tá indo Finalmente E tá lá Dois a um Os caras faz Na Toma a liderança De novo É sem ter que ser Sem ter que ser E aproveitar Enquanto eu tô jogando Na direita, né Porque nunca sabe Quando o técnico Vai me tirar daqui Tá lá Belo gol Dois a um Boa, Marvin Boa, Marvin Ah, velho Eu achei que a bola Passa por trás do cara Ah, falta Lancei Só fazer E a molenga Cabeçou pra trás, cara Que isso Bola pegou na tempo, né Olha só o cruzamento Ué, meu pneu Passa direto, cara Entendi Por que ele foi pra lá Deideira, hein Boa Ó Pra diretor ali Com marcação, hein Aqui tem um chute colocado, hein Toma Toma Na trave Caraca, mano Não tô acreditando Era pra sagrar logo Nossa vitória, velho Olha, os caras tão chegando Vai ser difícil parar, hein Tem que fazer contenção Aqui embaixo Essa bola se dá pra alguém O juiz Fez falta, mano O juiz não marcou a falta Droga, hein Se eu mesmo tô chegando Bati lá no canto Era pra bater no outro canto, velho Bati no meio do gol Mas tá bom Meio difícil Bati lá no outro canto Tá mais nessa posição Que eu tava ali Tá ótimo, velho Enquanto tamo ganhando Tá um jogaço, mano Jogaço aqui agora Cruzou Olha só O Götze Na verdade foi o outro Quem foi não Foi o Götze mesmo, velho Camisa 10 Tá brilhando Mário Götze hoje, velho E peraí, mano Olha só a nossa vitória de vez 3x1 Em cima do líder O Aborússia Brinca, mano Deserce sair do jogo Acho que é por cansaço Ou Pra priorizar, né A fadiga Porque A fadiga já tá aumentando O próximo jogo É a Europa League, mano Mas vamos finalizar o vídeo Hoje com a Europa League Nossa Que jogada Hum Filipe sair Ele não correu, né Mas ele não ia alcançar também, né Vamos lá Vai terminar o jogo Minuto de decréscimo Roubara de bola Já vai terminar Acabou já Os caras vão alançar Dá aquela partida Bela atuação do time, cara 3x1 De novo ganhamos O líder Em mais um turno, hein Vai dar breve nem nada pra gente, mano Ó, o Pizarro entrou ali Nem tinha visto Aliás, galera Eu ia jogar esse jogo agora Contra o Arsenal Porém, cara Acho que ia ficar muita coisa Pra um vídeo só, né Já começamos a Europa League hoje Já fizemos o hat-trick Ganhamos do líder Então acho que ia ficar muita coisa em cima, né Bom Deixa o próximo vídeo, então Aqui no próximo vídeo A gente já joga os dois jogos Contra o Arsenal Lembrando que eu já venci o Arsenal Na Europa League Jogando pela Roma Beleza, então Espero que a atuação repita aqui Só que agora pelo Borussia Dortmund Ok, então vamos lá, galera Espero vocês no próximo vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado desse Então regaça no like aí Que é muito importante Comenta o que vocês acharam E não se esqueçam De se inscrever Caso não seja inscrito, ok Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até amanhã Com mais vídeos no canal Fui E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã Obrigado.